Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal Essa semana estamos aí com uma novidade, uma novidade grande que é o mutirão É uma ideia nossa, uma ideia minha de fazer um mutirão da fibromialgia Então só para relembrar vocês aí o que é o mutirão O mutirão é o envolvimento de várias pessoas com um objetivo ou com vários objetivos O objetivo central desse trabalho, que é voltado para as pessoas que sofrem com fibromialgia É fazer um atendimento a nível nacional das pessoas que sofrem com fibromialgia E esses atendimentos para as pessoas que sofrem, quem fará esse atendimento de forma totalmente gratuita São os meus alunos, os terapeutas que eu venho formando, dando formação da reflexologia Da reflexo terapia podal e que eles já vem colhendo resultados nas suas cidades O pessoal que mora no norte do país, sul, leste, oeste, centro-oeste Então eu tenho alunos em várias regiões do país E todos esses alunos, eu estimulo eles a gravarem vídeos com seus clientes Mostrando o resultado E isso estimula outras pessoas a buscarem um tratamento natural A massagem nos pés, a reflexologia podal E quem sabe também buscar o aprendizado Para as pessoas que querem aprender Vir fazer o curso ou comigo ou com outra pessoa Mas se fizer comigo, legal, melhor ainda Porque você aqui vai ter como saber fazer a terapia para fibromialgia Que é uma das técnicas que eu procurei me aprimorar Estudando o fibromialgico para trazer para eles o alívio da dor física E o alívio da dor emocional Então o mutirão vai funcionar assim As pessoas que tem interesse em receber a terapia de forma gratuita Eu preciso que você mande uma mensagem para mim no meu WhatsApp O WhatsApp está aqui na descrição do vídeo Aí você manda uma mensagem e fala Roberto, eu quero participar do mutirão Eu quero participar como pessoa assistida Que vai receber a terapia Eu vou cadastrar você Do outro lado tem o time dos terapeutas Que são os meus alunos Que já estão formados ou que estão em andamento de estudos Então esses alunos Só os alunos que estão no curso das dores emocionais Já passou pelo curso da modalidade das dores físicas Já ingressou no módulo das dores emocionais No módulo avançado das dores emocionais Se você já concluiu Você já pode participar do mutirão Se você ainda não concluiu Você também pode participar Mas se você só fez o módulo das dores físicas Por enquanto você não está graduado Para participar desse mutirão Porque trabalhar com fibromialgia É trabalhar com dores emocionais E para trabalhar com dores emocionais Você precisa estar hábil Ou pelo menos já ter ingressado nessa nova fase do estudo seu Então você, meu terapeuta Meus alunos que já fizeram o curso E que querem participar Você manda mensagem para mim também Nos nossos meios de comunicação Dizendo que você quer ser um voluntário Para fazer esta ação Então eu vou identificar pessoas que querem E pessoas que vão fazer a ação Todas essas ações terão a minha supervisão Todos os atendimentos terão a minha supervisão Eu vou acompanhar cada atendimento Você com o seu cliente E eu junto Se você for fazer o atendimento presencial No dia da terapia A gente vai estar conectado por vídeo Aqui pelo WhatsApp Ou Messenger Ou uma outra ferramenta E eu vou estar orientando você No atendimento ao seu cliente Isso se você for fazer a terapia presencial Se for fazer a terapia online De repente você aí Que quer a terapia Na sua cidade e não tem um terapeuta Você vai ter que Ou se deslocar para uma cidade mais próxima Onde tem um terapeuta Ou você vai fazer a terapia online Então na terapia online Vai juntar você que quer a massagem O meu terapeuta O meu aluno e eu Nós vamos ficar em três Numa videoconferência E eu dando o direcionamento Para o meu terapeuta Para ele poder te atender Com isso eu vou saciar Duas vontades primordiais Você que tem dor A sua dor vai ser aliviada E o meu aluno terapeuta Ele vai praticar Ele vai aprender A cuidar das pessoas Que sofrem com fibromialgia Dessa forma nós vamos aumentar Bastante o número De terapeutas Capazes de lidar Com essa questão Da fibromialgia Ok Então esse é um recado pontual De como as coisas vão funcionar Para você que quer a terapia Vai ser gratuito Para o terapeuta Esse trabalho com os terapeutas É um trabalho de estudo Também é um trabalho de estudo É um estudo avançado E nesse estudo avançado Você terapeuta Então você vai receber um certificado Certificado avançado De especialização em fibromialgia De reflexoterapia podal Com especialização para fibromialgia Para quem quiser o certificado Vai ter um valor Vai ter um valor Se você quer participar E não quer o certificado Não tem valor nenhum Mas se você quiser o seu certificado De especialização em fibromialgia Terá um valor Que a gente vai passar para vocês E o valor que você vai participar Para receber o seu certificado É 187 reais Para os terapeutas Que vão participar Antes de toda essa movimentação Ocorrer com as pessoas Que serão atendidas Os terapeutas Eu vou reuni-los Em vídeos conferências Em pelo menos Três vídeos conferências Onde eu vou passar para vocês Toda a abordagem Como você vai fazer esse atendimento Com o seu futuro cliente Então o ato do mutirão Não resume única e exclusivamente No dia que você vai atender O seu cliente Nós vamos preparar você Eu vou preparar você Para quando esse dia chegar Que provavelmente vai ser daqui Uns 10, 15 dias E você está apto Sabendo com as coisas frescas Na memória Como você vai atender o seu cliente Sob minha supervisão Ok? Então nós faremos Pelo menos Três reuniões Você é meu terapeuta Minha terapeuta Meu aluno Minha aluna Você vai participar De pelo menos Três Aulas de videoconferência Comigo Aulas preparatórias Para este grande dia De poder atender Os seus Os seus clientes As pessoas que você vai atender Cada terapeuta Terá aí Uma capacidade De atender pelo menos Dez pessoas Dez pessoas Ou seja Se eu tiver Nesse movimento todo Dez terapeutas Que vão atuar Eu tenho aí Cem vagas Eu tenho cem pessoas Que eu posso atender Então o número de vagas De vocês Fibromiálgicos Que querem o atendimento Vai depender Do número de terapeutas Que vierem fazer Parte desse time De terapeutas Com especialização Em fibromialgia Se eu tiver lá Se todos os meus alunos Quiserem participar Eu já tenho aí Mais de cem alunos Se cem alunos Quiserem participar Cem vezes dez Vai dar mil pessoas Dá para atender Mil pessoas Que sofrem Com fibromialgia Então Vocês que sofrem Com fibromialgia E quiser participar Vocês terão direito A uma sessão gratuita De participar Com o reflexo terapeuta Ok Então esse é o recado Se você gostou Já deixa um joinha Desse lado E desse lado Tem como você se inscrever No meu canal Deixa uma mensagem Aproveita para curtir o vídeo Se você gostou E vamos em frente Temos muito trabalho Para ser feito Até mais Obrigado Tchau 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 Tchau